Música Quem nos traga a terra, que as minhas chamas ouvem O que esplendam na natureza, arancando aos santos homens Querem muito mais o poder Querem luz de fluir Da ganância Marinha de essência Que apavora a humanidade Maledecência Que apavora a cidade O homem e Deus comanda a terra no mal Os homens Falando O mal Suas capacidades De transformar o mal no bem Querem muito mais 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 Querem muito mais Do que eu me teve na vida Querem muito mais Do que eu me teve na sua vida Tchulha a lei!